Olá, xalão de Cristo pra você! Mais uma vez nós estamos aqui nesta campanha de 21 dias do jejum de Daniel. Hoje, o dia de número 15, a bênção de número 15 está lá em Daniel 6, capítulo 22, aonde diz assim O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano, porque foi achada em mim inocência diante dele. Também contra ti, ó rei, não cometi nenhum delito. Daniel foi colocado na cova dos leões porque orava. E você que é guerreiro de intercessão, você que é um guerreiro intercessório, você que tem esta chama acesa para a intercessão, Eu quero que você viva e entenda que Deus tem que pulsar em você constantemente, toda hora, através da oração. Se possível, ore três vezes ao dia, como Daniel fazia. A oração produz em nós grandes efeitos. A oração produz, num ambiente onde estamos, grandes efeitos. E é por isso que eu quero que você também ore e medite em Gálatas 2, capítulo de número 19 e verso 20. A benção de hoje é que virá sobre ti o chamamento, a força, a unção para guerrear em oração. Você será conhecido nas cortes celestiais como um grande guerreiro espiritual. Você será conhecido na atmosfera espiritual como um guerreiro de oração. E todo aquele que guerreia em oração, grandes coisas faz em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe, Deus te guarde, que a unção do Eterno venha sobre você, sobre tua vida, neste dia, em nome de Jesus. E não esqueça de curtir e acompanhar mais vídeos em youtube.com.br Ou nas fanpages lá no Facebook. É só digitar Miqueias Castrezio Oficial ou Evangelho de Poder no Facebook que você nos encontra. E também o site evangelhodepoder.com.br Amém! Shalom de Cristo pra você! Shalom de Cristo pra você! Shalom de Cristo pra você!